Pulseira de prata no ar e a gente traz uma triste... ...que sofria maus tratos familiares, foi levado até o Conselho Tutelar após professores de um centro educacional infantil perceber que essa criança tinha várias marcas de surras pelo corpo. Olha a dimensão da crueldade que chegou o ser humano. Uma criança vai para o centro de educação com marcas de agressões. Eu já vou direto acionar o repórter Alfredo Neto que está nas ruas de Três Lagoas para falar deste caso aí. Alfredo, mais uma notícia triste, infelizmente envolvendo uma criança, meu amigo. Isso mesmo, Israel. Infelizmente, uma criança que estava sendo cuidada ali no CI, Euclides Lima, acabou sendo acolhida pelos professores que perceberam que ela teria algumas marcas no corpo, como costas, pernas, despancamento. Ao ser questionada o que teria acontecido com essa criança, os professores ouviram da criança que é haitiana e fala um pouco do português que papai bateu. Achando o caso um pouco grave devido às lesões que essa criança tinha no corpo, o conselho tutelar foi chamado, a criança foi levada até o conselho tutelar, onde a mãe da criança foi acionada e a polícia militar também. E em depoimento, a mulher relatou que cerca de alguns dias, o pai da criança com quem ela teve um relacionamento voltou para a cidade, está morando na casa e não quer sair do local. E constantemente o homem agride a criança e sai contando para todo mundo que a criança não é dele, que a mulher teve um caso e engravidou de outro, colocou a criança no mundo e ele carrega esse fardo. Mas ele não sai da casa, fica lá perturbando a mulher e espancando a criança. O caso foi registrado na DEPAC, a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, como abuso de infantis, como maus-tratos, maus-tratos de vulneráveis. O caso vai ser investigado pela Delegacia Especializada Adan, Delegacia de Atendimento à Mulher, que também acompanha esses casos de maus-tratos. E é claro, o homem suspeito de cometer esse crime vai ser chamado para prestar depoimento, já que a Polícia Militar teria até ido no local onde eles vivem, mas o homem não teria sido encontrado no imóvel. Então ficará a cabo da Polícia Civil conseguir localizar esse homem para que ele preste depoimento e se confirmado ser o autor desses espancamentos, a qual essa criança de aproximadamente 3 anos vem sofrendo, ele seja responsabilizado pelo crime cometido. Mas é mais um caso de maus-tratos que a gente vê sendo registrado aqui em Traslagoas. Infelizmente, temos uma semana pesada com bastante ocorrências envolvendo crianças, Israel.